Fala aí, carona de volta! E nesse vídeo, pessoal, trazendo pra vocês aqui mais um vídeo de Minecraft, pessoal. E dessa vez aqui, eu vou mostrar pra vocês 5 lugares ou coisas, né, que existem no mundo real, mas que, mano, eles são idênticos ao do Minecraft. Tipo assim, você tá passando na rua e de repente você olha pra alguma coisa que existe no mundo real e na hora você lembra do Minecraft. Então eu vou mostrar essas 5 coisas bem maneirinhas pra vocês, beleza? Mas antes disso, já aproveita, baixa o aplicativo do canal caso você não tenha e também clica no joinha, dá aquela voadora no gostei e... Bora pro vídeo! Bom, pessoal, a primeira coisa que existe no mundo real que lembra muito o Minecraft é essa caverna aqui. O nome dela é Caverna da Melodia e ela é uma caverna desabitada que fica na ilha de Estafa, pessoal, na Escócia. E ela é parte de uma reserva nacional. Mano, o que é fera dela é porque ela é formada inteiramente de colunas de basalto hexagonal, de formação vulcânica, velho. Mano, e ela foi descoberta em 1772. Galera, olha isso, velho. Olha essas imagens. Ela lembra muito mesmo o Minecraft, o que é bem maneirinho, né? Bom, pessoal, outro lugar que lembra muito o Minecraft quando a gente olha é chamado Calçada do Gigante. Isso mesmo. Como você pode perceber aí no vídeo, mano, a Calçada do Gigante, ela é um conjunto de cerca de 40 mil colunas prismáticas de basalto também. E elas são encaixadas, pessoal, como se formassem uma enorme calçada de pedras gigantescas. Mano, isso é muito, mas muito louco mesmo, né? Ela foi formada por uma erupção vulcânica corrida há cerca de 60 milhões de anos atrás. Cara, isso é muito tempo. E, galera, quando a gente olha pra esse lugar, na hora, pelo menos eu, pelo menos quem conhece o Minecraft, certeza que lembra do Minecraft. Esse outro local que está aparecendo na tela, pessoal, é um parque. Sim, ele fica em Praga, que é a capital da República Tcheca, mano. E olha isso aqui, ele é todo cheio de quadrados, os prédios são quadrados também. E lembra muito o Minecraft. Outra coisa é esse cachorrinho aqui. Mano, o dono dele não é possível, ele deve jogar Minecraft, porque ele foi lá no pet shop e mandou o cara cortar o pelo do cachorro quadrado. Ele foi com uma cabeça totalmente quadrada. E o mais legal, pessoal, é que tem uma galera que joga Minecraft que fez uma textura da cara desse cachorro pra colocar o Minecraft. Olha só como que ficou. Mano, ficou muito louco isso daqui. O pessoal não perde tempo mesmo, né? Bom, mas parece que não foi só um cara que teve essa ideia, porque olha esse outro cachorrinho aqui, mano. Meu Deus do céu. Tá muito very crazy isso. Outro lugar, pessoal, é esse daqui. Como você pode perceber, velho, os caras construíram umas casas totalmente quadradas, assim, no meio da grama, cara. E toda vez que eu olho pra essa imagem, eu lembro do Minecraft. Bom, pessoal, mas esses aqui foram cinco lugares ou coisas, né, que quando a gente olha, lembra na hora do Minecraft. Bom, se você já teve essa sensação, tipo assim, eu tô curioso pra saber. Então escreva aqui embaixo nos comentários se alguma vez na sua vida, pessoal, você estava andando na rua ou você viu alguma coisa que te lembrou o Minecraft, beleza? Então escreva aqui embaixo caso isso já aconteceu com você. Além disso, dá aquele joinha no vídeo e também se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo e... Tchau!